Montesquieu dizia a respeito da pena de morte no Espírito das Leis que o que torna justa a pena de morte é o fato dela ter garantido a vida do assassino até o momento que ele matou outra pessoa. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje, em dois minutos de filosofia, eu gostaria de refletir com vocês qual a função da pena, ou melhor, por que o direito deve punir? Existe na teoria clássica uma função da pena para a justiça. Qual seria essa? Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Tenho mais de 60 vídeos nessa playlist Dois Minutos de Filosofia. Existem pessoas que não obedecem as regras e praticam, inclusive, crimes. Logo, é necessário que haja a coerção, ou melhor, o uso da força pelo direito, a fim de que tanto esses criminosos sejam detidos, quanto sejam impedidos de praticar novos crimes e também que sejam punidos se a prática do crime já foi consolidada. Mas qual é a finalidade da punição, que é uma das modalidades de coerção, ou seja, do uso da força pelo Estado? Sem mais demoras, que comece o nosso relógio. É que se você pensar em termos de justiça, existe uma igualdade em que ninguém pode, por exemplo, matar nem roubar as outras pessoas na nossa sociedade. E essa é a igualdade da justiça. O que ocorre é que, quando um criminoso pratica um crime, ele quer para si a proteção da lei e não estende a mesma proteção para sua vítima. Há uma igualdade de justiça garantida pela lei mediante a ameaça da punição jurídica. E isso beneficia tanto a vítima quanto o criminoso. Quando essa igualdade de justiça é molestada, é necessário que ocorram duas coisas. Primeiro, que essa igualdade seja restaurada é uma igualdade de imposição da vontade. Enquanto qualquer um poderia querer fazer alguma coisa que é proibida, mas não fez em virtude da proibição legal, essa pessoa que praticou o crime impôs a sua vontade aos demais e transgrediu a lei. Logo, ela deve restaurar isso que tirou da comunidade. Por outro lado, seria correto também que reparasse aquele dano que foi praticado à vítima ou aos seus familiares. Por exemplo, se alguém furta um bem, não basta essa pessoa devolver o bem para reparar aquilo que foi feito. Porque se fosse viável você devolver algo que você furtou para simplesmente se livrar da pena, seria racional que alguém furtasse alguma coisa e sempre que fosse pego devolvesse. Nesse sentido, inclusive, a própria pena é uma garantia para o criminoso que ele não vai ser justiçado, porque a prática de uma vingança privada também constitui-se numa prática criminosa. E se você não vai punir o criminoso pela transgressão que ele fez, não teria sentido também punir aquele que se vingou. A garantia dessa igualdade da justiça mediante a ameaça da punição na lei e mesmo a aplicação dessa punição posteriormente à prática do crime é uma garantia existente tanto para a vítima, para o criminoso e para a própria sociedade. E a gente deve levar também em consideração que a própria pena é uma coisa na lei, enquanto ameaça, e outra coisa nas mãos do juiz. Porque o juiz deve punir não pensando na perspectiva futura da prática dos atos pela própria pessoa ou de terceiros, mas ele deve levar em consideração os atos praticados. Como alguém poderia ser punido por algo que ainda não praticou, ou o que é pior? Como alguém poderia ser punido por algo que outra pessoa ou um terceiro não deverá praticar? Então aquilo que chamam de punição exemplar é, em realidade, a prática de uma injustiça. E com quanta pena a gente deve punir alguém? Em termos gerais, a gente deve punir, então, crimes mais graves e intencionais com penas mais severas e crimes mais brandos não intencionais com penas mais brandas. E a gente deve lembrar que essa igualdade da justiça não é igualdade absoluta, mas é uma igualdade proporcional. Então não é necessário que aquele que tirou um dente perca o seu dente para trazer de volta as coisas à igualdade da justiça. Estes foram os nossos dois minutos de filosofia. Eu falei da função da justiça para a pena, mas existem outras funções que são secundárias, que não são primordiais para a pena. E eu gostaria de saber a tua opinião. Será que o uso da força pelo Estado pode servir também de modo cautelar a fim de se evitar a prática de novos crimes pelo agressor? A pena tem uma função pedagógica? Será que a pena deve ensinar ao criminoso que a prática do crime não compensa? E mais, para aquelas pessoas que obedecem à lei, será que também não tem um papel de ver que o crime não compensa? Terceiro, como eu falei, e a punição exemplar, ou melhor, quando alguém é punido para que outras pessoas não pratiquem aquele mesmo crime. Será que isso é justo? Não estaria essa pessoa pagando por algo que ele nem pode escolher ou não escolher praticar, mas por algo que outras pessoas sequer ainda fizeram? E, finalmente, será que a pena tem uma função de ressocializar o coordenado? Comente aqui abaixo, me dizendo, se você acha que qualquer uma dessas questões é mais fundamental que a função da justiça para a pena no direito. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.